Olá, seja muito bem-vindo no nosso vídeo do Autoestudo 3, eu sou a professora Jéssica, e hoje a gente vai falar sobre 4.0 e soft skills. Então, hoje nós vamos falar sobre tipos de competência, a partir da diferença entre o que é chamado de hard skills e soft skills, apesar dos termos serem em inglês, eles estão falando, hard skills eu estou falando de competências técnicas e soft skills de competência interpessoais, mas já vamos chegar aí. Vamos entender melhor o que são as soft skills a partir de exemplos e falar um pouquinho sobre a escutatória, como um fundamento da liderança 4.0. Quando a gente fala sobre hard skills, a gente está falando sobre as habilidades técnicas, que são aquelas que a gente adquire com a nossa formação acadêmica, com cursos, com treinamentos e assim por diante. É aquilo que eu consigo colocar no meu currículo. Quando a gente vai falar sobre as soft skills, a gente já vai estar falando de habilidades interacionais, habilidades interpessoais e que vão estar relacionadas ao comportamento interpessoal. E aí vai envolver oratória, comunicação, a própria capacidade de exercer a liderança, a escutatória, inteligência emocional, entre diversas outras habilidades interpessoais. Alguns exemplos de hard skills. Proficiência em inglês, Excel avançado, gestão de projetos, edição de imagens e vídeos, operação de máquinas e sistemas. Isso são exemplos de hard skills, de habilidades técnicas. Exemplos de soft skills. Atitude, comunicação, resolução de conflito, criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional. São alguns exemplos aí de habilidades interpessoais, interpessoais, interacionais, que são as soft skills, que hoje está muito em alta aí no mercado de trabalho. Para a gente aprofundar nesse vídeo, eu escolhi uma dessas soft skills para a gente conversar, que é a escutatória. Você já ouviu falar sobre esse termo? Se já. O que isso é? O que significa esse termo para você? O que vem na sua cabeça? Aí, aproveitando, né, essa palavra escutatória ou escutativa, eu faço algumas perguntas para você refletir aí sobre essa competência e se você efetivamente se preocupa com isso. Quantas vezes você estava em uma conversa com pressa para responder? Quantas vezes você em uma conversa ouviu com atenção tentando compreender efetivamente o que o outro lado fala? Quantas vezes você quis dar a última palavra? Bom, dependendo da resposta, né, a essas perguntas, talvez a escutatória aí não seja o forte ou seja o forte, né, vai depender o que que você respondeu aqui. Para a gente falar sobre escutatória e liderança, eu pego agora uma história de uma conhecida minha, que ela é uma profissional no mercado de trabalho, ela já trabalhou em grandes empresas como a Ambev, a Farfetch, hoje ela está na cidade de Matarazzo, que é uma conhecida minha, e ela sempre esteve em posições de liderança. E teve uma vez que ela participou, ela é uma executiva, ela fez uma palestra para alguns alunos que eu lecionei e teve uma história que ela contou que eu achei que é bem pertinente a escutatória e liderança. Qual foi a situação? Ela contou que ela foi promovida para um cargo, né, de gestão em uma outra cidade. E quando ela chegou nessa outra cidade, ela precisava gerir, né, uma equipe de mais de 70 pessoas. E aí uma coisa que chama a atenção é que ela falou o seguinte, o primeiro momento, né, de integração, né, com essa equipe, ela falou, o primeiro momento ele é muito exaustivo, porque eu preciso, né, ir conhecendo essas pessoas, eu preciso ouvi-las. E isso faz muito sentido quando a gente fala de liderança, né. Um primeiro ponto do líder é que é uma pessoa que sabe ouvir, afinal, quem não gosta de ser escutado, né. Bom, então assim, se liderança 4.0 é sobre ambientes colaborativos, lembra no último, na última unidade da autoestudo, nós entendemos, né, que a liderança 4.0, ela está relacionada à colaboração e à construção de redes, né, de contato. Então, se a liderança 4.0 é sobre ambientes colaborativos, a escutativa é o meio mais democrático e menos autoritário, né, para exercer a liderança. Por quê? Porque ela vai incentivar o diálogo. Você já trabalhou em algum lugar que você sentia medo do gestor imediato? Provavelmente ele não era um bom líder, né, com certeza não. E aí, para a gente ir para uma questão mais prática, né, para você pensar como colocar efetivamente a escutatória em prática, eu trago aqui 4 etapas da escutativa, né. Então, assim, vamos supor, né, que você trabalhe no setor aí, numa instituição pública, numa instituição privada e você está num cargo de gestão e você deseja, né, ser visto como um líder, como uma pessoa admirável, inspiradora. Um primeiro ponto aí para desenvolver a liderança é trabalhar a escutativa. Como que você pode fazer isso? Então, assim, o primeiro passo é no momento que você está dialogando, né, com o liderando ou com um membro, né, da equipe, a primeira coisa é você se concentrar e focar ao máximo no que está sendo dito, né, verbalmente. E aí é preciso que você relaxe, né, deixe a tensão sair, preste atenção, mostre abertura para a pessoa que está comunicando, né, com você. E a partir disso, essa escutativa, ela vai acontecer na medida que você não vai interromper até essa pessoa efetivamente terminar aquilo que ela tem para falar. Como que você vai buscar, então, mais do que se concentrar, reter aquilo que está sendo dito? Prestando muita atenção e fazendo sinais positivos, né, para essa pessoa continuar falando. Então, acenar, né, positivamente com a cabeça, falando, compreendo, sim, ok, fale mais. Então, encorajar, né, o interlocutor para ele que continue falando. A partir do momento que você já está começando pegar efetivamente aquilo que é dito, entendendo aquilo que é dito, você vai ir para a terceira etapa, que é a repetição, tá? Então, quando a gente fala da repetição, a repetição é quando você, então, repete algo que a pessoa falou e pergunta se é aquilo mesmo que a pessoa quer comunicar. E, por fim, a checagem. Aqui você vai fazer mais perguntas para entender o que aquela pessoa está falando. Então, por exemplo, o interlocutor falou, ai, porque eu gosto de coisas com qualidade e tal. Então, sabe? Mas o que que você entende por qualidade? Então, meio que você, então, especula mais ali o que está sendo dito para você, né, ter certeza que aquilo que você escutou é aquilo mesmo que a pessoa queria dizer. Então, proporcionar aí um diálogo efetivo a partir da escuta ativa, tá? E no contexto, né, para a gente fechar, então, no contexto da tecnologia e da indústria 4.0, é essencial, né, é necessário o desenvolvimento constante das habilidades interrelacionais, né, soft skills. No nosso autoestudo 3, né, você consegue aprofundar mais, lá eu trago um material também sobre o storytelling, que é a habilidade, né, de construção, desenvolvimento de histórias e narrativas, que é essencial, né, para líderes, além da comunicação assertiva, que só é possível, né, na escuta ativa, só quando eu tenho essa escuta ativa. Dedicar-se para ouvir mais e falar menos e com mais qualidade parece ser, então, um diferencial competitivo para o líder moderno. Legenda Adriana Zanotto